Canal Ônibus em Trânsito, categoria Caminhões Usados As maiores e melhores oportunidades reunidas em um só lugar Referência e credibilidade no YouTube Você está no canal Ônibus em Trânsito, senhores Você que está em busca de um Mercedes-Benz Olha a oportunidade que temos aqui Acompanhe até o final e com certeza Você vai gostar muito do veículo e da qualidade que estaremos apresentando aqui Trata-se de um Mercedes-Benz L 1218, ano e modelo 1994 Veículo de procedência em excelente estado de conservação Veículo de particular Devido a mudança de ramo, o proprietário está disponibilizando para venda Para vocês terem uma ideia, ele possui inclusive manual do proprietário e notas fiscais Um vasto histórico de manutenção Em ótimo estado de conservação Veículo tudo em dia, prontinho para o trabalho Pneus dianteiros novíssimos Pneu de truque e tração Meia-vida Caminhão todo revisado Embreagem nova, embreagem nova, diferencial Também novo, motor e caixa revisadinhos Observem aí Observem aí a qualidade de um veículo de procedência Não é caminhão maquiado Mas sim um caminhão trabalhando, carroceria aberta Aí está o detalhe da carroceria Um caminhão sem dúvida nenhuma, prontinho para viajar Mecânica 100% original Recentemente feito uma revisão Onde foram substituídos filtros, fluidos e óleo lubrificante Um histórico de manutenção comprovado através de notas fiscais Aí temos o detalhe da cabina, pessoal Caminhãozinho muito original Está aí o selo de identificação A plaqueta, melhor dizendo O interior Observem bem a qualidade do painel de instrumentos, pessoal Geralmente aí devido ao excesso de sol interpéries Ele racha E aí temos um painel muito íntegro E olha aí, senhores Ele é equipado com ar-condicionado Vidros elétricos Também vai aí com sistema de som Um veículo com certeza muito original Quem trabalha com ele é o próprio dono Muito ajeitado, prontinho para você E aí temos o painel de instrumentos impecável Tudo operando 100% Luzes espia, comandos, enfim Um caminhão muito íntegro Veículo de procedência Quem trabalha com ele é o proprietário Documentação em dia Recibo em branco Conta inclusive com um manual do proprietário E um vasto histórico de manutenção, senhores Transferência imediata O investimento são R$ 90 mil Entre em contato com o senhor Eduardo No número de telefone que está no vídeo O caminhão está todo em qualquer prova Na região do Rio de Janeiro Comente com ele que viram através do canal Ônibus em Trânsito E você desejando que o seu veículo seja anunciado aqui Entre em contato conosco Tanto via e-mail ou no Instagram Descrição ali no vídeo, senhores O meu muito obrigado de sempre Um grande abraço ao Eduardo Aos nossos amigos aí do Rio de Janeiro Fique ligado e até mais Tchau Tchau Tchau